Bom gente, como vocês gostaram então de acompanhar as ofertas do último folheto que eu postei, que era o primeiro aqui na minha cidade, né? Então voltei aqui agora pra mostrar pra vocês as novas ofertas do supermercado ABC que abriu aqui na minha cidade. Vamos lá gente? Vai deixando aí o like no vídeo e se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Filé de peito de frango, seara, bandeja, R$ 9,99, gente. Coxa e sobrecoxa de frango, o pacote, R$ 6,99. Carne bovina, fraldinha, tradicional, peça, R$ 23,90. Pernil suíno resfriado, quilo, R$ 15,90. Lasanha ABC, sabores, R$ 5,99. Arroz ABC ou Codisul, tipo 1, 5 quilos. A partir de 6, R$ 19,90. No varejo, se você comprar só um, R$ 20,90. Açúcar, cristal, coruripe ou delta. A partir de 6, R$ 9,69. A partir de 6 é unidades, viu gente? Se você comprar a partir de 6 pacotes, sai R$ 9,69. Se você for comprar apenas um, R$ 9,98. Mussarela Lito, R$ 23,90. O quilo da peça da mussarela Lito. Requeijão cremoso Hebron, 420 gramas. A partir de 3 unidades, R$ 6,99. Varejo, R$ 7,99. Molho de tomate Paladore. A partir de 6, R$ 0,89. O varejo, sai por R$ 0,95. A batata congelada, mais batata, 2 quilos. R$ 14,98. Batata Palha Croc, 300 gramas. Unidade. A partir de 4, R$ 7,49. No varejo, sai R$ 7,89. Mistura para bolo Santa Malha, 400 gramas. Exceto a chocolate. A partir de 6, R$ 1,99. O varejo, R$ 2,39. Leite de coco, bom coco, 200 ml. Ou coco ralado, bom coco, 100 gramas. A unidade. A partir de 6, R$ 1,99. O varejo, R$ 2,19. Achocolatado de pó Nescau, 2,0. 800 gramas. A unidade, R$ 8,99. Caldo Maggi, 57 gramas. A partir de 6, R$ 0,89. O varejo, sai por R$ 0,99. Milho Verde Bonari, R$ 15,90. 2 quilos. O molho de tomate Bonari, a partir de 4, R$ 6,49. O varejo, R$ 6,99. Caldo de sazão, 1 kg, R$ 12,90. Coco em flocos, em coco adoçado, 1 kg. 1 kg, sai por R$ 19,90. É 1 kg, viu gente? 1 kg. Farinha SM Semolina, 25 kg, R$ 79,90. Não gente, 25 quilos. Fécula Amafio, 25 kg. 1 kg, R$ 92,90. Esse pacotão aqui deve ser o pacotão grandão, gente. 25 quilos, ó. E esse aqui também, ó. 25 quilos, tá vendo? E esse coco aqui é 1 kg mesmo. 1 kg. Ofertas válidas na loja ABC Atacado de Frutal, Rua Antônio Vilela, Reis, 500. Bairro Santos Dumont, de 3 do 11 a 8 do 11, de terça a domingo, ou enquanto durarem os estoques. Eu vou aqui pra parte final, porque eu acho que tem mais coisas interessantes aqui também, mas eu vou mostrar dentro também pra vocês, certo? Copo americano, 2010, 90 ml, R$ 79,00 cada. Copo descartável, termopropo, 200 ml, com 100 unidades, R$ 2,99. Papel toalha, interfolha, seque bem, mil folhas, R$ 7,99. Pano, Perfex, com 5 unidades, R$ 4,99. Filtro de papel Melita, 3, com 30 unidades, R$ 2,59. Papel A4, Papex Brasil, 500 folhas, R$ 14,99. Esse ventilador aqui eu achei muito interessante. É um ventilador portátil USB, R$ 19,99. Lâmpada LED, Ouro Lux, Bivolt, 6 watts. R$ 5,29. Rodo, Santa Maria VIP, dupla borracha, 40 cm, R$ 9,99. Saco para lixo, bye-bye rolo, 50 ou 100 litros, R$ 9,99. Água sanitária, que boa, 2 litros, R$ 3,98. Amaciante IP, leve, 2 litros, pague 1,8 litro por R$ 6,59. Limpador, perfumado, casa e perfume, leve 1 litro, pague 900 ml, R$ 4,98. Detergente em pó brilhante, 2,2 quilos, R$ 12,98. Sabão em pó IP, PRO, 10 quilos, R$ 49,90. Nossa, né? Muito sabão também. Creme dental, Colgate, o comentário foi meu, tá? Creme dental, Colgate, MPA, 90 gramas, R$ 2,99. Sabonete suave Francis, 85 gramas, a partir de 6, R$ 0,99. Ou varejo, R$ 1,29. Desodorante ABOVE, a partir de 3, ele tem 50 ml, viu gente? A partir de 3, R$ 5,49. Varejo, R$ 5,99. Deixa o like no vídeo, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrito. Kit Elceve, shampoo, 375 ml, mais condicionador de 170 ml, R$ 16,90. Aparelho, gilete, prestobarba, ultra grip, com 2 unidades, R$ 4,79. R$ 4,79. Fralda, personal mega, R$ 33,90. Papel higiênico, neve, folha dupla, 30 metros ou folha tripla, 20 metros, leve 12, pague 11, R$ 13,99. Absorvente, sim, suave, com abas, leve 16, pague 14, R$ 3,99. Papel toalha, casalar, R$ 3,99. Guardanapo, bompe, com 50 unidades, a partir de 6, R$ 0,99 ou varejo, R$ 0,99. A partir de 6, R$ 0,79 ou varejo, R$ 0,99. Essas ofertas aqui são do supermercado ABC, gente, aqui de Frutal, Minas Gerais. Ofertas válidas de 3 do 11 a 8 do 11 de 2020, de terça a domingo. O telefone de lá, 34-3421-8342 ou 3421-8739. Olha o endereço aí, gente. ABC Atacado e Varejo, supermercado de Frutal, Minas Gerais.